O menino foi crescendo com tanto amor no velhinho Que somente ele dormia no colo do vovôzinho Mas quando ele fez dois anos, meu velho pai faleceu O menino sentiu tanto que também adoeceu Com a tal paralisia, certo dia amanheceu Não podia mais andar, seu corpinho enfraqueceu Deitado em sua gaminha Chamava apelo a você Foi aí que eu me lembrei que eu tinha uma fotografia Peguei e dei pro menino pra ver se ele se entretia Quando ele pegou a foto já sorriu de alegria Apertando contra o peito essas palavras dizia Meu querido vovôzinho Quanto tempo eu não devia Com toda sua inocência falava pro retratinho Volte de novo comigo meu querido vovôzinho Desde que o senhor foi embora eu fiquei alejadinho É grande meu sofrimento eu não sei andar sozinho Volte de novo comigo Pra guiar os meus passinhos E naquele mesmo instante meu filho se levantou Com o retrato na mão pelo quarto ele andou Daquela fotografia uma lágrima brotou E mesmo depois de morto meu querido pai chorou Foi o milagre da foto O meu filhinho sarou O meu filhinho sarou